É você O que é isso? Deixa eu ver minha cerveja Não, 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 vou pular, vou pular Não estou com nada Deixa eu ver Deixa eu ver Spike, dá um tempo Spike Isso é a cara ou é o bumbum? É o bumbum Nossa, se isso vai pular É a cara Isso não é para fazer xixi? Filha Isso não é para fazer xixi Você não tem medo? É Deixa eu ver, deixa eu tentar filmar Ai, ele não vai pular É, porque vai pular É assim, aqui Coloca a mão aqui pra mim Não, vai pular Nossa, o filho é pichichai Fecha a mão para não pular A filha Se ele pular eu saio correndo de casa Ok Ok mãe, já chega Tá Ai mãe Não é mãe Peguei bata Ó